Querido irmão, querida irmã, estamos aqui reunidos para mais um dia da nossa novena, poderosa novena Maria Passa na Frente. E que alegria viver este tempo que também nos aproxima muito de Nossa Senhora, o tempo do Advento. Advento é a espera. Espera de podermos celebrar também o nascimento do Senhor, do nosso Salvador Jesus. Então te acolho em mais este dia da novena, nesse tempo precioso, tempo do Advento, nos preparando para o nascimento do Senhor, pedindo que Maria passe sempre na frente. O Papa Francisco ensina que a Virgem Maria educa seus filhos no realismo e na fortaleza diante dos obstáculos que são inerentes à própria vida. E que ela mesma padeceu ao participar dos sofrimentos do seu filho. Ela intercedeu a Jesus para que ele realizasse o primeiro milagre nas bodas de Caná. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, sexto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente dos Meus Impossíveis Neste dia da nossa novena, estamos aqui reunidos e pediremos Maria Passa na Frente dos Meus Impossíveis Aquilo que tem sido difícil demais a nós Aquilo que sozinhos já não podemos, qual é o impossível Que neste dia da nossa novena Maria Passa na Frente Você oferece, confia a Nossa Senhora É a Mãe que intercede hoje pelos nossos impossíveis E por isso também peçamos a graça do Espírito Santo de Deus Sobre todos os nossos impossíveis e juntos rezemos Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém Peçamos Maria, passa na frente dos meus impossíveis Maria, passa na frente dos meus impossíveis Maria, passa na frente daquilo que eu preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não preciso fazer Maria, passa na frente daquilo que eu não gosto de fazer Maria, passa na frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer Maria, passa na frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer Maria, passa na frente dos sentimentos que habitam em meu coração Maria, passa na frente das altas muralhas da minha Jericó Maria, passa na frente dos golias e gigantes do meu dia a dia Maria, passa na frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar Maria, passa na frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor Maria, passa na frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil Maria, passa na frente das altas muralhas da minha Jericópolis Maria, passa na frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados Maria, passa na frente das portas que tem que ser abertas Reze a Nossa Senhora fazendo o seu pedido pelos seus impossíveis E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe, vai na frente dos filhos protegidos seguem seus passos Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém O Evangelho do dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e irmãs, em mais um dia da nossa novena Estamos reunidos A alegria de poder contemplar essa palavra tão viva em nós Felizes os olhos que ouviram, estes ouvidos nossos Que estamos escutando a palavra de Jesus Já não é mais uma promessa somente, não é mais só uma espera Mas uma realidade Somos muito amados por Deus E já somos este povo da herança Povo que já vive com Jesus nos seus dias Já somos alimentados pelo Espírito dEle Pela presença viva dEle na Eucaristia Então hoje ao celebrarmos mais este dia da nossa novena Também nós louvemos ao Pai pelo que podemos conhecer Louvemos ao Pai, a Jesus, a graça deste Espírito Que habitam entre nós Vivendo este tempo do Advento Nos dediquemos bem Mais ainda Para ter uma fé que não se abala E hoje, sempre Peçamos Maria Passa na frente A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado Recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã Ele vem diretamente do Evangelho segundo Lucas Onde é recitado pela Virgem Maria Na ocasião da visitação A Isabel Após Maria saudar Isabel Que está grávida Com aquele que será conhecido como João Batista A criança se mexe Dentro do útero de Isabel Quando esta Louva Maria por sua fé Maria entoa então O Magnificat como resposta E nós agora Vamos também entoar como Maria Este cântico de louvor a Deus Agradecidos ao Senhor Por mais este dia Em que vivemos a nossa novena Maria Passa na frente A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos os que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como estava prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém E eu quero rezar também Esta Ave Maria por você Pela sua intenção, sua vida Por isso, junto do coração de Nossa Senhora Digamos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria Passando na frente Quero agradecer a Nossa Senhora Maria passa na frente Por essa novena maravilhosa Que eu estava desenganada pelo médico Tenho 74 anos Tive dois infartos E tive Covid E graças a Deus Hoje estou 70% melhor Encontrei um médico Maria passou na frente Que me deu um médico bom Eu já estou bem melhor Graças a Deus Com muita alegria Que eu recebo esses testemunhos lindos Essas partilhas Como tem sido para você A novena Maria passa na frente Por isso Mande o seu vídeo também para mim Através do nosso WhatsApp 11 9300 9207 Eu quero conhecer a sua história Eu quero saber do seu testemunho Mande já Ligue para nós E envie o seu testemunho Da novena Maria passa na frente Vocês sabem que a Rede Vida de Televisão É uma das maiores redes de televisão católica do mundo Você sabe disso E eu gostaria de te explicar O que isso quer dizer Quer dizer que Somente um canal aberto Que é de graça Portanto Traz essa programação tão rica Cheia de conteúdo Em mais de 1500 cidades do nosso país Pois é Desde as maiores Até as menores E mais distantes cidades do nosso país Cidades onde nem tem igreja Onde as vezes a missa demora tanto para acontecer A Rede Vida está lá Onde padres muitas vezes Não conseguem estar com frequência Essa é uma realidade do nosso país E essa é a importância desse nosso canal Da Rede Vida de Televisão Nós levamos a igreja a muitos lares E eu, Padre Rodolfo Eu entro também na sua casa todos os dias Na casa de muitas pessoas Rezando a nossa novena Maria passa na frente Nós levamos a fé Os valores cristãos Muita informação E uma programação feita com muito amor Para toda a família Por isso Eu também quero fazer um apelo Te convido A fazer parte da nossa família Dos benfeitores Venha ser também um filho de Maria E ajude a manter no ar A nossa novena Maria passa na frente Assim como toda a nossa programação Aqui da Rede Vida Ligando agora mesmo Para o 1142008080 Ou acessando o nosso site Juntos.redevida.com.br Nós contamos com você Benção do Santíssimo Eu quero agradecer a todo mundo Que tem inscrito para nós E dizer se você ainda não escreveu Mandando seu pedido de oração Seu testemunho Sua partilha Como tem sido para você A novena Maria passa na frente Você destaca esse canhoto Que chega junto com a cartinha Que eu te mando todos os meses Aí na sua casa E escreva para mim Por favor Isso me traz muita alegria Hoje eu quero agradecer A Adelma Alves de Carvalho De Guabiruba Santa Catarina A Rodineia Pega De Jesus De Araçuaí Minas Gerais E Isabel Souza da Silva De Votorantim São Paulo Muito obrigado Deus abençoe vocês Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Agradeçamos a Jesus Por este dia Agradeçamos ao Senhor Por sua proteção E misericórdia Sobre todos nós Pedindo as graças Do coração de Jesus Sobre a nossa vida E eu peço a você Que neste momento Pegue a sua água Os objetos Que você quer Que sejam abençoados E eu farei esta bênção Agora na presença De Jesus Sobre a água E todos os objetos Que você agora Apresenta Dignai-vos Senhor Abençoar esta água A criatura vossa Abençoar também A todos os objetos Que nós apresentamos Para que esta criatura sua Sendo tomada Levada aos enfermos Trazida e aspedida Em nossas casas Nos ajude a recordar A sua misericórdia Bondade e amor Por Cristo Nosso Senhor Amém Se você puder Tome um pouco Desta água Guarde-a Leve-a também Aos enfermos E vamos pedir agora Estas bênçãos De Jesus Sobre nós Sobre este nosso Dia da novena Maria que vai passando A frente Intercedendo por nós Intercedendo Pela nossa vida E agora Jesus que nos abençoa Que abençoa você Sua casa O lugar onde você está Peça a Jesus Agora esta bênção Creia no poder De Jesus Sobre a sua vida Neste instante E que desça Sobre você O lugar onde você está Sua saúde Família Sua caminhada As bênçãos Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Dezena do Terço De Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs Eu quero hoje rezar Também com você E por você Mais uma dezena Do nosso Terço Maria Passa Na Frente Na Frente E hoje Nesta dezena Quero pedir Por todos os nossos Impossíveis Por aquelas situações Que nós vivemos Que talvez não saibamos Como lidar Aquilo que parece Difícil demais É por isso É por isso que nós vamos Como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E nós pedimos Pelos nossos Impossíveis Maria Passa na Frente Das Causas Impossíveis Da Minha Vida Maria Passa na Frente Das Minhas Dificuldades Maria Passa na Frente Dos Pensamentos Que Me Deixam Aflito Maria Passa na Frente E Afasta Toda a Minha Insegurança Maria Passa na Frente E Afasta O Desespero E a Angústia Da Minha Vida Maria Passa na Frente Daqueles que estão Doentes Terminais Maria Passa na Frente De Toda a Superação Dos Obstáculos Maria Passa na Frente Da Realização Dos Meus Sonhos Maria Passa na Frente Das Minhas Intenções E Necessidades Maria Passa na Frente De Todos Aqueles Que Agora Esperam Por Um Milagre Qual é O Seu Impossível Qual é A Sua Causa Impossível Neste Instante O Que É Que Tem Sido Difícil Demais A Você E Que Você Agora Oferece Ao Coração De Nossa Senhora Você Confia No Coração De Nossa Senhora Porque Você Sabe Que Ela Vai Levar Isto A Jesus Os Seus Impossíveis Para Que Você Permaneça Firme E Fiel Nada Te Faça Esquecer De Que Você Tem Um Deus Amoroso Olhando Por Você E Que Este Deus Te Abençoe Te Guarde Te Proteja Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Querido Irmão Querido Irmão E Se Você E Se Você E Os Domingos E Os Domingos E Amanhã Eu Espero Por Você Fique Com Deus Este Programa Tem O Apoio Dos Nossos Dos Nossos Bem Feitores Seja Você Também Um Bem Feitor Evangelizando Conosco Ligue Para 11 4200 8080 O착o O O O O Legenda Adriana Zanotto